És Deus de perto e não de longe Nunca não bastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não eu vou entrar nem te rir Pode passar, pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Sem os teus olhos, sempre a dedos, sempre a dedos permanecem em mim Sem os teus ouvidos, sem os teus ouvidos Sem os teus ouvidos para o libertador Posso até chorar Mas a alegria vem de maneira És Deus de perto e não de longe Nunca não bastes, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessas